Música Malumi está na Rússia acompanhando a Copa do Mundo 2018 e acabou tendo um prejuízo milionário. O cantor colombiano foi vítima de um furto nesta terça-feira, 19, no quarto de hotel onde está hospedado, a suíte foi invadida e contabilizando os itens roubados, artigos de luxo como relógios e joias do cantor, o prejuízo circula entre 600 e 700 mil euros, o que equivale a cerca de 2 reais e 60 centavos ou 3 milhões de reais. O crime aconteceu durante um momento de descontração de funcionários do hotel, que autorizaram a subida de um rapaz dizendo ser um convidado de Maluma, mesmo o cantor não estando lá. A informação é da agência de notícias AAP, que dá como fonte à imprensa russa, Maluma estava acompanhando a partida da Colômbia contra o Japão, em Saransk, que aconteceu na manhã desta terça-feira, nas redes sociais, o cantor havia mostrado que estava de jatinho e exibiu o ingresso a caminho da partida, o caso já está em investigação. Nem o cantor e nem o hotel se pronunciaram a respeito do assunto até o momento.